nintendo ban e no vídeo de hoje vamos aprender como instalar um jogo não vai ser a melhor forma mas vai ser a forma mais prática para quem possui o desbloqueio pago sxos e já adianto para vocês você tem que ter um cartão micro sd você pode ter também um pendrive ou até mesmo um hd externo eu não vou mexer com hd externo hoje mas já digo que tem que ser formatado em ex fat pode ser formatado em fat32 mas você vai ter aquele problema de limitação do tamanho dos arquivos e você pode usar tanto a raiz do seu cartão quanto algumas pastas que permitem que você ponha jogos como por exemplo sxos e dentro dela uma pasta chamada xci para jogos.xci e uma pasta chamada nsp para os jogos.nsp você pode até mesmo ter mais arquivos junto nesse cartão a única coisa que você não pode é ter um jogo nesse cartão ou no pendrive ou até mesmo no hd externo que você já tenha no console sendo instalado ou sendo na forma de cartucho tá então você não pode ter duplicado os jogos agora tirando isso o resto ali praticamente pode tudo e ele vai enxergar somente a primeira partição do seu hd ou pendrive né ou então de hd externo vamos agora filmar o console não vou usar a placa de captura de vídeo porque vai ser interessante você ver o adaptador em funcionamento para conseguir fazer isso é necessário que você tenha um adaptador atg você também pode fazer diretamente na doc mas eu prefiro fazer no modo portátil e para isso essa peça aqui ela é necessária como funciona o atg no lado ele é o tipo c tá que aquela entrada igual a debaixo do nintendo switch e no outro lado ele é uma fêmea de usb tá então como vocês podem ver aqui uma firma de usb e aqui um tipo c eu vou pegar agora um pendrive tá um pendrive aqui não é de boa na verdade ele é de boa qualidade mas ele não é de alta velocidade então vou pegar aqui um pendrive de 32 gigas tá é um pendrive comum pendrive barato ele está formatado em xfat vou conectar esse pendrive no meu adaptador poderia ser direto na doc também né lógico né desde que o console estivesse na doc vejam que eu vou entrar no álbum e vou mostrar aqui para vocês que não tem nada para instalar tá vendo então não tem nada para instalar a hora que eu pegar e conectar esse adaptador aqui a tg bem rapidinho já vai aparecer aqui o jogo para ser instalado então vou clicar aqui no jogo aqui ele vai perguntar aonde que eu quero instalar se é micro sd vou apertar o x system system memória interna micro sd seria o próprio cartão eu não tenho espaço na memória interna mas não instalaria sem problema vamos instalar aqui no cartão então vou apertar aqui o a então depois de um pequeno corte o jogo já está instalado posso apertar aqui o a para continuar mas é mais interessante apertar o x que daí eu já apago o jogo vou confirmar pronto jogo já apagado já apagado inclusive do pendrive tá já posso tirar o adaptador atg e vamos testar esse jogo aqui é esse jogo para fazer ele funcionar ele vai estar pedindo uma atualização do console tá então eu ainda acho mais interessante instalar esse jogo usando lá o godlyph ou tinfoil ou alguma outra coisa que ignora a versão tá queria mostrar para vocês mais como instalar diretamente aí do pendrive agora fiz do mesmo jeito só que usando o tinfoil tem um vídeo no canal ensinando a fazer sem desligar né o videogame mas conectando no computador então agora vamos ver se ele funciona é agora já funcionou então essa forma se for um jogo mais antigo que eu acabei de mostrar é mais prática né você só pega põe aqui no adaptador instala o jogo e pronto agora se for um jogo novo que ele exige que você esteja na 7.0 daí tem que usar um instalador que ignora a versão então jogo funcionando perfeito e agora vamos mostrar um outro jeito um pendrive de 4 gigas já te quebra o maior galho um de 8 começa a ficar bom um 16 que ele vai dar lá 13 e pouco instala quase qualquer jogo e um de 32 esse é perfeito esse instala tudo agora você fala puxa mas eu não tenho um pendrive agora vou ter que comprar um pendrive só para fazer isso não é necessidade se você tiver um cartão micro sd sobrando tá esse aqui é um de 64 poderia ser perfeitamente um de 32 você pode pegar aqui um adaptador e põe no adaptador atg também tá então só deixa eu ver qual que é o correto aqui ó beleza pronto pois no adaptador atg né tanto faz o lado vamos entrar aqui no álbum vejam que não tem nada e a partir do momento em que eu conecto aqui o meu adaptador já apareceu aqui o jogo né modern combate blackout parece que esse jogo ouvi dizer que só roda com a internet né não tive tempo de testar então vamos descobrir junto vou clicar aqui vou clicar aqui no cartão micro sd então depois de um corte de alguns segundos né alguns minutos né para ser mais sincero jogo já instalado aqui é a mesma coisa posso apertar o a para prosseguir e depois eu tenho que apagar o nsp ou pelo nx shell ou nx shell que aquela pastinha azul que está no homebrew ou então eu tenho que apagar ali pelo computador prefiro apagar por aqui acho mais prático então beleza ó jogo já instalado já não está mais o nsp né no meu console vamos testar esse aqui para mim também vai pedir ah esse aqui já não pediu é aqui ele está pedindo para eu vincular a conta nintendo nunca vincule né vamos cancelar vamos escolher aqui de novo é esse aqui realmente ele não esse aqui não vai né pode ser que quem tenha uma conta vinculada consiga jogar esse jogo tá para mim vai ser impossível né eu prefiro não ter uma conta vinculada tá então eu prefiro abrir mão de um outro jogo do que ter uma conta vinculada nintendo mas de repente quem vinculou pode ser que seja interessante e agora para finalizar vamos mostrar como vai funcionar o xci e tendo um jogo onde nós vamos ter dlc e update para esse jogo xci bom então como esse jogo aqui pelo menos para mim não funcionou vamos apertar aqui o mais do joy com direito gestão de dados né onde já está eliminar a aplicação e vamos apagar o jogo quando você apaga um jogo o save não é apagado tá então como esse jogo nem chegou a ser inicializado não tem save mas se eu estivesse jogando ele e apagasse não perderia o save quem tiver uma conta vinculada a nintendo depois me fale se funcionou o jogo e se o jogo é legal tá se puder deixar nos comentários eu agradeço vou entrar no álbum bom vou pegar agora né novamente o tanto faz né o adaptador atg estando ligado no pendrive ou nesse cartão micro sd né vou conectar aqui agora eu tenho um jogo em xci e tenho duas dlcs em update repare que assim que eu espeto ele já aparece o jogo se eu clicar no jogo não sei se ele vai me deixar jogar porque eu tenho save desse jogo né então ele não me deixou jogar porque eu já tenho save se não poderia ser que ele me deixasse então o que eu tenho que fazer vamos lá de novo vamos entrar aqui no álbum vamos aqui no orelha installer reparem que dlc dlc nunca tem a foto update tá vendo ó tá escrito aqui ó update ele sempre vai ter a foto e aqui é o jogo né application né o jogo tem que ter a foto também se não tiver a foto ou é porque está com um erro corrompido com defeito ou é alguma coisa de sacanagem ou é porque o teu instalador não suporta esse jogo tá então vamos lá vou instalar agora aqui uma dlc beleza dlc pequenininha vou instalar outra dlc às vezes é muito pequeno porque na verdade já tem isso aqui dentro do jogo a dlc ela só libera tá como se você tivesse comprado ou paga alguma coisa a mais vamos instalar agora o update agora sim foi tá demorou um pouquinho vou apertar aqui o x para pagar veja que eu fiquei somente com o jogo né aqui é o jogo tá como que eu sei que eu jogo porque ele está aqui ver zero tá e aqui está escrito application quando é o update além de escrever aqui o update né ele vai ter uma versão diferente ele não ver zero né ver alguma coisa então pronto reparem que o jogo de uma atualizada aqui na tela e antes um jogo que eu não conseguia jogar assim que eu ponho o update igual ou superior ao save que eu já tenho no console então vocês verem eu nem tinha mais esse jogo eu mudei até o cartão e não perdi o save ó então é muito tranquilo tá o xci ele pode ser jogado normalmente e os updates e dlcs têm que ser instalados existe como você unir tudo no arquivo só e deixar um único xci que você vai jogá-lo tá mas isso aí é um vídeo já antigo do canal né não vou misturar para não ficar muito complexo jogo funcionando tá deixa eu desligar aqui e vamos para a última coisa para finalizar o interessante do xci agora é que você também pode vir aqui e instalá-lo então agora eu vou instalar esse xci tanto faz tá você pode deixar o xci como um jogo aqui uma simulação de cartucho e ele vai aparecer aqui em games daí você não pode tirar o xci do cartão ou você pode vir na orelha installer e instalar também o xci e daí lógico né que você tem que tirar do cartão porque senão você vai ficar com o jogo duplicado então após mais um breve corte de alguns minutinhos jogo instalado veja o xci não pode tirar do cartão porque eu preciso dele para jogar ele é uma simulação de um cartucho tá agora quando eu instalo xci agora sim eu não preciso mais dele porque eu transformei ele num jogo digital então veja não tenho mais ele como xci e não tenho mais ele aparecendo para ser instalado o jogo agora aqui deixa eu vim para o lado aqui ó assim que eu clicar nele vocês vão ver que vai vai mudar o símbolo ah não já sei assim que eu desconecto aqui reparem que o símbolo do cartucho vai desaparecer e pronto ele é agora um jogo digital né como se fosse um jogo comprado de shop então o jogo funcionando normal tá então beleza olha eu no começo eu confesso que eu estranhei isso aí eu não gostei muito que a teamsecuter fez né é o jogo que era xci poder ser instalado tal mas pô acabei gostando para vocês terem uma ideia hoje em dia não importa qual jogo eu pegue o primeiro que eu pego eu uso o xci ou nsp e eu estou instalando todos tá eu não tenho mais jogo no formato xci no meu console eu tenho tudo instalado achei muito mais prático gostei bastante então jogo funcionando tá espero que vocês tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo